Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra gdc, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra gdc. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos conosco a Nutri Cris do Bem. Tudo bem, Cris? Como é que você está? Tudo ótimo. Esperando aí o Natal chegar. É isso aí. Para quem não sabe, como o Gui falou, a Cris é Nutri. Ela vai se apresentar em breve. E a gente está gravando essa entrevista um pouco antes do período de Natal. Um pouquinho antes do Natal, como ela mesma disse. Só que essa entrevista vai ao ar em janeiro. Porque a gente sabe que em janeiro que as pessoas voltam a se preocupar com alimentação e com saúde. E que em dezembro todo mundo meio que deixa isso de lado. E a gente percebe isso pelos acessos no site, acessos nas mídias sociais. Então por isso que a gente vai preferir deixar essa conversa para o comecinho do ano. Para pegar todo mundo com essa cabeça mais focada na alimentação e na saúde. E por isso o assunto é super relevante para você que está nos escutando no comecinho de janeiro. Vamos começar perguntando para a Cris. De onde veio o interesse por nutrição? De onde, num segundo momento, surgiu o interesse por low carb? E de onde surgiu o nome Nutri Cris do Bem também? Então, eu sou formada já, sou veterana no assunto. Sou formada já há 27 anos. E na minha família a gente sempre foi muito envolvido com comida. Meu pai tem restaurante aqui em Porto Alegre há 50 anos. E está na veia, assim, né? Tudo é... A maneira de agregar é na comida. O nosso trabalho da família é através da comida. E aí tudo me levou para ir para esse curso de nutrição, né? Mas o que eu mais gosto mesmo é a nutrição clínica. É a nutrição que cura, que cuida do ser humano através do alimento. E esse nome me remeteu, assim, a trazer o bem através do alimento. Por isso que eu trouxe, coloquei o meu apelido, né? Como Nutri Cris do Bem. E aqui eu chamo onde eu tenho consultório como consultório do bem. Porque eu trago... Além da nutrição, eu fiz curso de alquimista de florais. E aí eu trago junto com esse bem-estar do alimento certo, mais a adesão com os florais que vai cuidar da alma da pessoa, né? Então, juntei tudo e fiz o consultório do bem com a Nutri Cris do Bem. É isso. E a low-carb veio para mim, né? Eu primeiro me curei, né? Porque eu perdi muitos quilos através da low-carb. Foram 40 quilos que eu perdi. Eu eliminei, né? Através dessa maneira de me alimentar tão eficaz, tão saciante, que eu não me sinto de dieta. E desde o momento que eu emagreci, eu nunca mais quis saber de outra forma de me alimentar que não seja a low-carb. E por isso que eu consigo recomendar essa estratégia, porque é assim que eu vejo que as pessoas encontram a saciedade e a sua saúde através de uma alimentação com comida de verdade. Perfeito, Cris, perfeito. E foi justamente por você ser Nutri e ter essa experiência do campo de batalha, né? De pacientes há tanto tempo que a gente achou que seria perfeito ter você aqui para tratar do assunto que vamos tratar hoje. E a gente sabe também que você já acompanha a gente tem algum tempo, né? Que já tem nossos livros também. E é super legal saber disso. E sabemos que o seu trabalho é um ótimo trabalho. E, Cris, a gente sabe que a gente acabou de passar, né? Ou vai passar pela época de festas de final de ano. E que muita gente acaba optando por fazer exceção. Muita gente nem acaba optando, apenas faz a exceção, porque tem um monte de comidas ali na frente. Comidas que a pessoa gosta, comida que às vezes a pessoa tem um apego emocional. E tem gente que às vezes acaba não abrindo exceção alguma. Então, eu queria saber, assim, da sua experiência, mesmo com os pacientes e com você mesma. Quais são algumas abordagens para lidar com festas, né? E mesmo que quando as pessoas estiverem ouvindo a gente já tiver passado da época do final do ano de 2020, né? Tiver começando em 2021. É um conhecimento super válido, porque as festas se repetem todos os anos. A gente está chegando no carnaval, que também é uma ocasião de exceção. Tem sempre festa de aniversário e tudo mais. E a gente queria saber, então, qual que é a sua abordagem, seus conselhos para encarar esse tipo de situação. Eu acho, assim, na minha opinião, enfrentar uma festa de final de ano ou qualquer outro evento que tenha comida, a gente tem que enfrentar e encarar isso como festa e não só de cumilança, né? Eu acho que as pessoas têm que olhar também ao redor dessa festa, do estar com outras pessoas, do abraço, que hoje em dia a gente está tão carente, né? Do abraço e do olhar no olho, de conversar com pessoas que faz muito tempo que não fala. Então, as pessoas têm que começar a desfocar um pouco tudo que é comida, né? Vai numa festa e tem que comer tudo que não comeu todo ano. E eu acho que a maneira de encarar esse momento de festa, de final de ano, mais nesse ano ainda, que foi um ano tão difícil, eu acho que é valorizando tudo que tu fez ou o que tu deixou de fazer, né? E começar de um ponto bom. E depende muito da realidade de cada um, né? Se é uma pessoa que está com o seu peso adequado, se é tudo como tinha que fazer durante todo o ano, faz exercícios, e está andando com a sua saúde em dia, escolher um momento para fazer uma exceção, eu acho que tudo bem, né? Não tem porquê isso ficar ruim. Mas se é uma pessoa que agora, há pouco tempo, conseguiu engrenar uma dieta, está dando certo, está fazendo tudo correto, e aí essa saída numa festa de final de ano vai ser um motivo de desencarrilhar tudo, eu acho que aí o momento é de se manter na dieta. E se é uma pessoa que tem algum distúrbio na saúde, aí tem que ir para o lado de pegar as receitas do sinotecinho, comprar os livros, assim, olha, eu sou fã número um, né? Meus pacientes já têm a indicação na primeira consulta de seguir vocês e comprar os livros de vocês, que é muito bom, tem um material vivo, confiável, e muito vasto, né? E simples de fazer, né? Coisa que todo mundo não precisa ser chefe de cozinha, que eu estou fazendo. Então, se a pessoa tem um problema de saúde, está bem focada, está bem enfadrada na dieta, eu acho muito ruim sair e comer coisas fora do dentro. Eu não aconselho. Então, o foco é fazer pratos que estejam dentro do plano, e que todo mundo vá também provar, e, no final, todo mundo gosta, né? Mesmo que ele saiba de dieta, vai participar e aquilo vai agregar na dieta da pessoa, e a pessoa não vai sair da dieta. Vai até comer um pouquinho mais daqueles alimentos dentro da low-carb, mas vai ser só uma extravagância no outro dia, tudo normal. Esse é o melhor caminho. Excelente, Cris. E eu acredito que, quando a gente fala disso, muitas pessoas entendem intuitivamente que se manter num plano que está funcionando, no qual elas estão felizes, e estão se sentindo bem, estão tendo resultados, perdendo peso, é a melhor estratégia. Só que eu sinto que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com os outros convívos dessas ocasiões de festa, né? Então, a família, aquelas pessoas ao redor, fazendo pressão para que elas saiam da dieta. Como é que você aconselha que as pessoas lidem com esse tipo de, até cobrança externa, digamos assim? Ah, é verdade. Eu sinto isso muito no consultório, que as pessoas acham que tem que comer aquele doce que a avó fez, porque foi a avó que fez exatamente para ela. Então, tem uma cobrança muito grande do outro. Mas eu acho que é uma falta de posicionamento, né? Porque as pessoas que gostam de ti, realmente, elas vão querer te ver bem. Então, eu não posso comer uma comida que me faz mal, que vai me tirar do trilho, né? Porque o que eu penso muito em dieta, para mim, na minha cabeça, é trilho, né? É caminho. Cada vez que eu me distrair com alguma coisa, eu vou sair do trilho. Eu vou me desfocar. Então, é uma questão de se posicionar para o outro. Sem fazer drama, sem fazer de coitadinho, né? Eu vou comer porque eu não quero, vó. Dizer para a sua avó, com todo amor, eu estou bem assim, eu estou associada, eu estou feliz, eu estou me sentindo, eu estou me gostando, estou me olhando no espelho e estou me achando demais. Isso que a gente tem que passar para o outro. E quem não entender, aí é um outro problema, né? Aí não é uma questão de amor. É uma questão de te botar à prova, né? Então, eu acho que é uma questão de posicionamento. Se tu acha que tu está no caminho certo e aquilo está te fazendo muito bem, estar na vontade e fazer um plano alimentar que te deixa saciado sempre, porque cada vez que tu sai da dieta, essa fome volta e a bagunça toma conta, isso tem que ser posicionado. E mostrado para aquela pessoa que está te oferecendo e te cobrando, que tu está no caminho certo. Exatamente, Cris. E acho também que, com relação às duas respostas que você deu, né? Que é muito um aprendizado pessoal de cada pessoa, né? Por exemplo, é claro, se a pessoa tem algum tipo de problema com glúten ou com a lactose, vai ser ótimo ela, com certeza, passar bem longe desses alimentos. Se ela tem problemas com insulina, por exemplo, tem diabetes tipo 2, está tratando essa condição com a low carb, é fundamental que passe longe de um monte de açúcar e de arroz com uva passa, né? E, por outro lado, a gente sabe também que tem pessoas que gostam da ideia de poder fazer uma exceção por se sentirem, assim, digamos, com mais aderência à dieta, né? Fala assim, pô, se eu já pensar que nunca mais vou poder comer aquela receita da minha mãe, pra mim não vai funcionar. E aí, pra algumas pessoas que não têm problema com esses ingredientes, pode ser que seja uma exceção que vale a pena fazer uma vez por ano, né? E aí eu acho que é muito uma questão de aprendizado, assim, você com você mesmo, de falar, ah, vale a pena essa exceção, não vale, ah, eu não consigo voltar pra dieta, então eu não vou fazer, ou eu consigo começar um pouquinho e voltar pra dieta. E eu acho que a maioria das pessoas que chega numa low carb e já passou por essas situações algumas vezes e se não passou, bom, provavelmente vai acabar passando e aí a pessoa vai acabar se conhecendo pra fazer melhores escolhas das próximas vezes, né? É o que eu acho que não pode acontecer e você pode até comentar sua experiência com isso, é transformar uma saída da dieta, se essa saída acontecer, em uma sucessão de saídas, né, da dieta. A gente sabe que algumas pessoas vão conseguir evitar a jacara, como você mesmo falou, né, super recomendado, principalmente pra quem tá no início e tá se adequando bem e tem diversas receitas que super se encaixam com essa ocasião, tem no nosso livro, tem no site, no YouTube, enfim, e tem pessoas que simplesmente não vão conseguir evitar. E aí, pra essas pessoas é importante que façam essa exceção, mas que retornem o quanto antes pra alimentação, né? Com certeza. Eu acho que qualquer estratégia alimentar, não só a loucada, né, fotogênica, qualquer mudança de hábito requer que tu tenha mais, que tu aperfeiçoe o teu autoconhecimento. Então, quando eu sinto que eu tenho domínio de me viver, né, de sair da dieta e depois comer aquela exceção que me faz bem, que me dá uma lembrança de uma comida que me traz carinho, que me traz o amor da minha mãe, que fazia aquela comidinha gostosa, isso vai acabar não te fazendo, não te trazendo um transtorno tão grande se tu não tiver nenhum problema com aquele alimento de saúde. Mas, e o fato de saber voltar pro lugar de ficado. Foi lá, planejou, fez aquele momento de prazer com a comida e retorna. Isso é muito importante, né, que tu tenha o controle na mão, o controle da tua vida, da tua alimentação e não pode ser a comida que te controla. Aí, a partir do momento que tu consegue esse domínio e pegar o controle na mão e tu te faz esse ir e vir, aí, mas, aí está tudo resolvido. Só que isso é um trabalho, né, de turininha. Primeiro, começar uma mudança alimentar é também se conhecer. é vindo de dentro. É aquela mudança que vem ao futuro e tu vai te dando conta de que esse é o melhor caminho. Eu posso até sair, mas eu quero voltar pra aquele caminho que nunca foi. Excelente, Cris. E acho que é interessante essa ideia do sair e voltar, porque nessa época que a gente está gravando agora, a gente está mais ou menos em meados de dezembro, no meio de dezembro, e muita gente quando virou o mês já falou, ah, agora é dezembro, festas, Natal, eu vou parar, mas no ano que vem eu volto. Como se pro corpo fizesse alguma diferença, né, se esse um mês que você está parando é em dezembro ou é no meio de abril. É interessante a gente notar que as pessoas muitas vezes adotam ideias de recomeços em dias bem fixos. quem é que nunca viu aquela ideia de vou começar a dieta na segunda-feira, vou começar a minha alimentação saudável, meus hábitos saudáveis quando virar o ano. Só que isso nem sempre é positivo, né? Acho interessante a gente poder perceber que o recomeço é uma coisa bastante pessoal, ou seja, o dia que você decidiu que é o seu recomeço é o dia que vai contar pra você, não importando o dia da semana ou do ano que é. E pra quem já fez a low carb já flertou com ela mas saiu e agora tá desanimado justamente porque saiu tá lidando com sentimentos de culpa tá lutando com esse recomeço tem alguma dica ou recomendação especial? Olha, a minha dica que eu falo sempre pra pacientes que desistam da dieta e depois me procuram novamente ah, quero voltar era tão bom mas não estou conseguindo sozinha eu sempre busco porque na primeira consulta eu sempre anoto na minha ficha qual é o motivo forte que te faz te ver magra né, te ver com saúde qual é o motivo que tu consegue visualizar como tu consegue te visualizar com o corpo que tu quer com a saúde que tu quer isso não pode ser uma utopia né, então tu vai ter que ir lá nessa caixinha dentro de ti pra tentar começar e buscar qual é o teu motivo que te move né aquele motivo que faz como a gente sai pra trabalhar todos os dias passa chuva passa sol temporal a gente vai trabalhar esse é o motivo porque o motivo é o de sustento de ter o prazer do trabalho né de trazer os benefícios pra sua casa né pra sua vida pra emagrecer e pra ter saúde também tem que ter esse motivo forte que mesmo quando tu acordas meio desanimado ou querendo comer uma coisa errada mesmo assim tu te sobrepõe tu passa por ele né esse motivo tem que estar sempre sendo relembrado eu acho que esse é o segredo pra retomar né buscar lá no seu no seu compartimento secreto o que que te faz o que que te impulsiona a querer que estás numa saúde melhor uma alimentação melhor eu acho que é por aí com certeza Cris acho que se a pessoa não souber ainda porque que ela tá querendo fazer mudar a alimentação né mudar o estilo de vida vai ser muito mais difícil pra ela qualquer tipo de recomeço qualquer tipo de começo na verdade né se for ah ia ser legal perder uns quilinhos é todo mundo quer né praticamente todo mundo quer perder uns quilinhos ou ganhar um pouquinho de músculo mas tudo isso requer muito de trabalho se você só quiser porque é legal né todo mundo quer um pouquinho mais de dinheiro mas você tem que ter realmente propósito pra entrar de cabeça em qualquer tipo de empreitada se não vai ser muito mais difícil obter qualquer tipo de resultado né porque demanda um esforço você conseguir emagrecer ganhar saúde ganhar músculo ganhar dinheiro verdade eu acho que tudo precisa de um propósito né tá muito em moda né ter propósito mas isso nos faz caminhar né a gente tem que ter esse funcionamento pra fazer as coisas pra buscar as coisas e tudo tá incutido também na alimentação e nessa busca por ter mais saúde nunca foi tão importante ter saúde né como agora que a gente tá percebendo que muita gente tá com a saúde ruim né que tem problemas afetando com certeza parece que é um problema cada vez mais prevalente essa questão da obesidade do sobrepeso do diabetes síndrome metabólica e tudo mais e por sorte também graças às mídias sociais também a gente tá conseguindo disseminar mais esse conhecimento né de low carb cetogênica pra fazer as pessoas alertar um pouquinho pra elas se preocuparem um pouquinho mais com a saúde e procurarem as soluções com seus respectivos profissionais de saúde e nesse ponto Cris é quando tanto pelo que você vê no consultório quanto nas suas mídias sociais qual você percebe que são as maiores dificuldades das pessoas pra começarem a mudar a alimentação ou depois que mudam né quais as dificuldades elas enfrentam as maiores dificuldades é o contato com as outras pessoas né tem sempre a cobrança do outro né agora tu já emagreceu sete quilos já deu né vamos parar de emagrecer mas a pessoa nem conhece nem sabe então todo mundo tem um pouco de nutricionista e médico né pra dar palpite na vida do outro então isso interfere muito nessa busca de melhorar a saúde né as as informações que nos dão através da da indústria também é muito ruim né nos entregam coisas que não tem que não que não te levam a nada né tanto na televisão como agora na internet produtos de alimentação e são puro artifício e as pessoas estão esquecendo que a origem de onde a gente veio e por onde a gente já passou e como a gente evoluiu é de outra forma né como comida de verdade então tem muita política muito dinheiro muita coisa envolvida em volta de estrutura e e o que mais interfere eu acho que é essa poluição toda de informação né um dia o alimento faz muito mal no outro a carne mata e dá câncer e as pessoas não vão atrás da raiz das coisas elas ficam muito na superfície né tudo é muito muito intenso mas é só uma caquinha ninguém sabe profundamente de nada de nada né faz tudo muito muito na superfície e as pessoas acabam não não indo a fundo e nada em nenhum objetivo não vão buscar saúde vão levando a vida do jeito que dá perfeito e pra quem tá escutando agora esse episódio no começo do ano e tá começando a pessoa nunca fez ela ainda nem sabe talvez qual que é o propósito forte dela mas ela percebe que quer fazer uma pequena mudança na sua vida melhorar a qualidade de alimentação de saúde quais são passos simples pra ela começar eu acho que o que eu quero perguntar aqui é justamente quando a gente fala de evidências científicas estudar aprender a fazer as receitas aprender também como lidar com as pressões aprender a separar o joio do trigo nas informações nas notícias tudo isso é bastante trabalhoso mas o que pode ser um começo simples pra essa pessoa que quer primeiro molhar o pezinho dela na água antes de fazer uma grande transformação na sua vida acho que o primeiro passo pra começar a sentir os benefícios de uma boa alimentação de uma mudança de hábito é tirar o que tem de lixo vamos dizer assim na alimentação tudo que tiver muito muitos ingredientes no seu rótulo é bom que fique no supermercado então limpar se uma pessoa fizer uma semana de dieta de comida de verdade carne ovos frutas vegetais e esses alimentos vão te entregar uma saciedade imensa não colocando nenhuma quantidade a pessoa a pessoa vai comer até se sentir saciado e isso vai trazer um bem-estar e de muitas sensações que a pessoa sente refluxo mal-estar matulência coisinhas que a pessoa acaba percebendo só quando tira a pessoa pensa que aquilo já faz parte do teu ser mas não quando eu consigo limpar a minha alimentação sem muito mistério só tirar essa tranqueirada toda de alimentos de caixinha de pacotinho de muita muito ingrediente no seu rótulo nomes que parecem nomes de remédio que tem ali misturado nos ingredientes se eu conseguir parar e dar uma limpar nisso uma semana mesmo tu vai perceber a pessoa vai perceber uma grande diferença de bem-estar né de dores dores nas articulações e é muito legal incrível que eu vejo isso diariamente vejo na minha vida na vida dos meus pacientes e é um é um testemunho muito muito repetitivo as pessoas fazem e logo se dão conta e é isso que esse é o caminho então é uma mudança que não precisa de muita de muita coisa é só limpar esse monte de porcarias que a gente come e vai incluindo até nos temperos na uma mocada no ketchup em coisinhas que tu nem se percebe que é que está minando a tua alimentação já é ótimo com certeza Cris com certeza ótimas ótimas colocações e Cris você também citou a respeito dos florais e a gente logo vê quando chega no seu perfil que você é terapeuta de florais e a gente não conhece muito queríamos que você desse uma explicadinha por cima um resumo a respeito dessa terapia com florais como funciona quais são os resultados que você observa nos seus pacientes certo os florais eu trago junto porque não tem nenhuma mudança que tu aperte um botão e aí a pessoa consegue fazer exatamente aquilo que tu indica mas eu percebo muito nos florais a parte emocional da pessoa a ansiedade aquela a concentração pra seguir aquele foco que veio buscar nervosismo se sentir mais tranquila tanto que as pessoas dizem ah eu estava louca pra comer o doce e aí não sabia o que fazer comeia mais o floral que eu comecei e aí a vontade do doce passou então todo paciente que começa comigo eu recebo ele com um protocolo que é bem pra ansiedade pra se centrar naquele naquele ponto que é mudar alguma coisa mudar um hábito é mais isso e tipo um detox de limpeza interna de sensações depois com a evolução do tratamento eu vou conhecendo o paciente e vou percebendo as coisas que ele vai me contando eu durmo um foco eu eu sou muito irritado eu fico brigando com as pessoas e aí eu vou orientando esse tratamento mais pra esse lado mais individual né o primeiro mês é sempre o mesmo tratamento pra quase todos porque eu ainda não conheço aquele perfil mas depois os próximos meses acontecem bem personalizados o floral né como é na dieta e a pessoa eu vejo muitos resultados bons no floral porque é um é um caminho natural que não interfere no no processo né e entrega uma pessoa mais 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 livre de tanta informação mensal assim de coisas que atrapalham um pouco nesse processo de mudança vai buscando mais o autoconhecimento e a pessoa vai se buscando mais se olhando mais eu tenho uma um caso de uma paciente que veio desde a primeira consulta assim meio apagadinha sem sem batom uma roupa bem finza e aí no andar do do processo dela de emagrecimento ela foi cada vez mudando as cores vinha com uma roupa toda florida depois eu botei muita autoestima nos florais dela e ela foi se sentindo melhor com o peso e aquilo foi mudando foi até a filhinha dela de dois aninhos percebeu ela me contou e a minha filha disse que agora ela me é essa linda de batom então a florida foi muito boa mudança sutis mas que fazem toda a diferença nessa mudança interna que vira externa de cada paciente é muito incrível eu sou fã número um desse caminho e claro tem pacientes que não gostam não querem não acreditam mas na verdade não precisa nem acreditar é só deixar só deixar acontecer isso que acontece é muito show show Cris muito bom obrigado pela explicação agora a gente conhece um pouquinho a respeito dos florais e Cris agora a gente queria perguntar quais são os seus outros hábitos saudáveis além da alimentação que você já falou bastante aqui inclusive falou que emagreceu bastante mudando a alimentação quais outros hábitos que você tem que você considera que te ajudam a manter um estilo de vida saudável eu tenho um hábito que eu gosto de de alimentar ele que é da higiene mental tentar alimentar todas as palavras carregadas pesadas e durante um dia a gente vai pegando falando pegando na energia das coisas dos outros e a gente às vezes acaba com aquela coisa pesadona então no final do dia eu gosto de dar uma limpada disso tudo escrever um caderno coisas que eu vi de bom fazer tipo um caderno da gratidão tem uma latinha aqui na minha mesa que eu coloco o bilhetinho pra ela que é o meu potinho da gratidão de coisas simples do dia mas que me fez sorrir que me fez eu ajudar o outro eu vi um movimento positivo nas coisas e até às vezes agradecer as dificuldades não é fácil agradecer mas é elas que nos fazem subir para os degraus dessa evolução que nos estamos buscando eu tento fazer a licitação de manhã alguns 10 minutos de uma oração de alguma coisa que eu olhe para dentro que eu consiga receber esse dia novo com mais mais aberta que eu consegui né apesar de todas as coisas que acontecem tentar achar um motivo para para ficar limpa para receber um novo dia adoro ler né estou apaixonada pelo livro estou sempre comprando né o que tiver de novidades eu estou sempre querendo me atualizar adoro uma livraria né e comprar livro na internet isso aí é uma coisa que me deixa me deixa viva né então eu alimento bastante eu acho que eu considero um hábito saudável e eu em uma caminhada uma coisa em contato com a natureza uma coisa que me deixa livre né um momento de pé no chão na grama momento que me conectem com essa coisa de terra de estar viva de não ser tudo muito concreto né muito duro eu acho que é um caminho que eu me sinto bem e me deixa mais aliviada às vezes de tanta tensão do dia a dia Ah excelente com certeza cultivando bons hábitos mentais a gente consegue ter uma atitude melhor com a vida e a nossa atitude né o nosso estado de espírito a nossa disposição interna tem uma grande influência nas nossas ações então muitas vezes a pessoa que é que é sempre negativa ela talvez veja pior uma situação que talvez outra pessoa veria com bons olhos e ela é menos feliz por isso e no final das contas né a gente se preocupa tanto em ser saudável e melhorar nossa saúde nossa autoestima nossa forma física pra gente ser mais feliz então é muito interessante esses hábitos de a gente cultivar essa questão mental e também o aprendizado tudo isso são hábitos que a gente também tem achamos o máximo e Cris pra quem quiser saber mais sobre você acompanhar seu trabalho de perto como que as pessoas podem fazer pra te acompanhar você é bastante ativa no Instagram não é isso? passa seus contatos pros nossos tanquinhos e tanquinhas por favor tá bom meu Instagram ele é arroba nutricinhos do bem e também tem o Facebook que é nutricinhos do bem são minhas duas redes sociais que eu gosto de estar sempre bem bem ativa né e acompanhar eu tenho minhas preferências né de perfis vocês são um deles e é lá nutricinhos do bem é só me tem com minha chat tem ali meu 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 whatsapp tem contato direto respondo direto também estou bem atuante nessa rede social que eu gosto muito que é o Instagram e antes de finalizar Cris você teria alguma mensagem final pra deixar pro pessoal nesse começo de ano uma mensagem pras pessoas terem um ótimo ano novo olha a mensagem que eu tenho pra falar é que este ano né foi um ano bem atípico né um ano que muita gente usa um ano que não se quer lembrar mas eu acho que é bem o contrário eu acho que é um ano que não é pra esquecer né porque é um ano que a gente está vivenciando com os próprios olhos a necessidade de ter saúde de blindar a nossa saúde contra qualquer coisa que vier pela frente e isso não se adquire da noite pro dia né não é tomando uma fórmula mágica como ficar saudável então eu acho que as pessoas sempre se não começaram que comecem desde a alimentação dos seus filhos e da sua própria saúde da sua própria alimentação limpando a o lixo da sua comida da sua mesa colocando na mesa dos filhos desde o bitum comida de verdade ensinando que é por aí o caminho a gente tem que proteger e blindar a nossa saúde e a nossa imunidade porque outros vírus outras outras coisas irão chegar e a gente tem que estar forte então esse ano foi o ano do sinal né do sinal de que a gente precisa estar preparado em todos os sentidos né limpar o nosso movimento contra a natureza contra essa coisa muito automática desligar esse automático tão grande que tem no mundo e mais pro amor né pro amor por si mesmo né porque ninguém consegue ajudar o outro senta bem e o amor pelo próximo então começando cuidando da saúde não oferecendo açúcar pros seus filhos porque isso não entrega nada né entrega só o futuro de talvez um problema de saúde não é drama é simplesmente se proteger e se cuidar e escutar esse recado que está sendo universal pra todo mundo se preparar pra estar protegido né se tu estiver bem com a tua saúde em dia e andando no caminho do trilho aquele que falei as coisas que vierem não vamos atingir então eu sei perfeito Cris perfeito e com essa ótima mensagem a gente vai encerrando aqui essa ótima entrevista então Cris muito obrigado pela sua presença e por ter compartilhado o seu conhecimento aqui conosco pelo seu tempo eu que agradeço meninas eu gosto muito de vocês sinceramente um dia eu quero conhecer vocês ao vivo né tirar uma foto com vocês e porque vocês são queridos e nos entregam pra quem pra quem segue vocês um material de muita honestidade e conhecimento parabéns muito obrigado novamente Cris foi um prazer falar com você e quando for possível assim que der vamos sim nos conhecer pessoalmente também queria aproveitar pra agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui muito obrigado por sua audiência se você gosta dos nossos podcasts então deixa sua avaliação positiva e siga a gente a gente está por todos os players do mercado e soltamos podcasts novos todas as segundas e sextas feiras então se inscreva pra não perder nenhum deles a gente se fala no próximo um forte abraço do senhor tanquinho fala tanquinho e tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo pra você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus pra você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficos textos explicativos resumos em PDF um grupo secreto no Facebook e muito muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra GDC letra G de guia D de dieta e C de cetogênica senhortanquinho.com barra GDC você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde e a gente vai